Também representa o avanço de setores econômicos em cima dos recursos naturais do povo brasileiro. Então ali é um simbolismo muito grande desse momento. Portanto, nós temos que aproveitar sim esta oportunidade para poder denunciar o ataque em cima da legislação ambiental que é configurado no projeto de lei de licenciamento. Nós, no ano passado, votamos o projeto de lei de licenciamento e que está sendo desfigurado agora lá na comissão da CFT. Também há um ataque muito grande em cima da legislação que garante direitos indígenas ao território indígena e territórios quilombolas. Há um ataque muito grande em cima da legislação sobre o agrotóxico. Daqui os dias é bem provável que venha uma nova medida provisória liberando agrotóxicos que já são proibidos em outros países. Facilitando a liberação de novos agrotóxicos em novas culturas, inclusive. Então há um ataque ferroso em cima da legislação ambiental. Mas há uma coisa muito grave também que está acontecendo e que de repente não ganha espaço na mídia. Nós vamos bater o recorde desse ano de assassinatos no campo. A investida para cima das terras indígenas, dos territórios quilombolas, a paralisação do programa de reforma agrária, a paralisação dos programas sociais no campo, tem aumentado os conflitos no campo e vocês têm percebido as assassinas no campo como aconteceu no Mato Grosso e no Pará. Então eu chamo a atenção de que mesmo nesta região, até pelos conflitos que já estão colocados lá, pelo garimpo que o governo brasileiro não consegue controlar, você vai aumentar mais o conflito e os assassinatos no campo. Então enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós também estamos tomando medidas concretas em relação a este caso. Estamos entrando hoje também. com um pedido para criar uma comissão geral e chamando aqui, convocando aqui, o ministro do Gabinete Institucional, o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Minas e Energia. Parabéns, deputado Molão, parabéns à Frente Ambientalista e à sociedade civil que está chamando a atenção do povo brasileiro sobre esse ataque aos recursos naturais e à legislação ambientalista brasileira. Obrigado.